Toca pra adiante, India da Buena! Toca pra adiante, India da Buena! Porque tá começando mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV E hoje a gente está aqui na escola do CIEP, no segundo Te Encontro! Estamos aqui no segundo Te Encontro na escola CIEP com César Oliveira e Rogério Melo. Essa dupla que vem trazendo na Aguela o carinho, a gurizada que olha com aquela devoção pra esses dois músicos que veio fazer parte, prestigiar esses caras aqui. César, como é que é pra ti transmitir esse carinho pra essa criançada, pra esse público maravilhoso? Eu acho que a gente não transmite, nós recebemos, né? Porque tu olhar essa gurizada aí, hoje, ver uma escola, oportunizar um momento como esse tanto pra nós como pra eles, é justamente no momento que o mundo vive, né? Toda essa evolução é fabuloso. E como fiquei surpreso com a diretora falando que não é, todo ano eles fazem várias vezes. Isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. Meus parabéns e a gente agradece esse momento de energia tão pura, né? Tão autêntica que essa criançada nos passa. Como é que é pra ti ver no olhar dessa criançada, essa nova geração que vai ser o futuro desse nosso Rio Grande, olhando pra vocês assim com tanto carinho, cantando junto? Isso pra nós é motivo da maior satisfação e realização relacionada ao nosso trabalho. E eu acho que essa é a nossa responsabilidade, tanto pra nós como cantores, artistas, quanto pros professores que idealizaram, as pessoas que idealizaram esse evento, né? É implantar nessa gurizada o sentimento de amor pelo que é nosso, pela nossa terra, pelos nossos usos e costumes, pela família e pela cultura de uma forma geral. Eu acho que o nosso país está carente de cultura e educação e é com passos assim que a gente pode tentar alguma melhora no futuro, né? Então eu sou muito grato pela oportunidade de estar aqui e deixo meu sincero abraço a todos. Vem se estourando no freio, se enforcando na peiteira, repasse que se debruça, sobretudo eu vai ser foda, meu gato é no frente, a verra, se não as quatro bateras. Com a diretora da escola CIEP de Itapes, a diretora Luanda Tríbole, que vai falar um pouco pra nós sobre esse sentimento, essa realização de dever cumprido aqui nessa baita festa no CIEP. Luanda, como é que é pra ti isso aí? Acabei de dizer pra meia invernada, é emoção que não cabe no peito, porque assim, ó, somos todos gaúchos, mas honrar a tradição é isso aqui, trazer pra gurizada, fazer com que pequenininho, tomando um chumarrão, dançando, e trazer artistas de outras cidades, pra mostrar pra eles que a simplicidade do gaúcho, o respeito pela cultura é muito importante. Então eu tô, assim, muito feliz, é um evento que a escola faz anualmente, tem o intuito de difundir a cultura gaúcha, né? Manter viva essa tradição. Eu tava comentando com o César de Oliveira e o Rogério Melo, que não é só setembro, pra se piuxar. Nós nos piuxamos o ano todo, por que não? É gaúcho, é o ano inteiro, né, eu pinto. E toca pra diante, né, pinto. Mês que vem tem de novo o Maio, tem o especial das mães, tem o Tchê Encontro da Mãe aqui, vai vir uma atração bem buena. Aguarde! E agora eu vou falar aqui com um futuro gaúcho, esse guri aqui que já laça, já participa da cultura gaúcha nos rodeios, gosta de cavalo, gosta desses eventos, um cara que dança. Como é que é pra ti esse evento aí do Tchê Encontro? Ué, é bom pra todo mundo, é... como é que eu vou te dizer? É bom pra quem quer, tá começando, é... influência às crianças. É, olha aí que bacana. E como é que foi aí, tu participou de alguma prova, tiro de laste, dança aí? Participei ontem da Vaca Parada, ganhei em primeiro lugar. Olha aí, ó, tô conversando sem saber com o ganhador da Vaca Parada. E é bastante emocionante poder ganhar assim? É bastante emocionante pra quem tá começando e pra quem já tá na linda. Que o baio anda solto, que toda cuscada lá em casa comer. E no segundo Tchê Encontro, a gente não podia deixar de falar com essa pessoa, que faz essa baita correria, que tenta de tudo que é jeito pra organizar esse baita evento. Fernanda, como é que é pra ti esse sentimento de realização, de tá vendo essa baita festa acontecer? É um orgulho, né? É o sangue dos farrapos. É gratificante demais. E hoje falo pra mídia, falo pra ti, que é meu companheiro. Eu tenho essa diretora, esse respaldo dessa escola, que deixou eu abrir meu coração do tradicionalismo e botar em prática o que eu gosto, o que eu sei fazer. Amo ser professora e o que eu puder fazer pelo meu aluno, pelo meu próximo, pra resgatar o tradicionalismo, que eu acho que hoje a escola, o tradicionalismo, é o que salva tudo, né? Então, o que vem do meu coração, o que vem disso que eu sei, eu vou continuar fazendo. E a boia que se come, dentro do canto do tempo, aparta no rodeio, a solidão local... E mais uma professora que faz essa baita festa acontecer. Paola Gonçalves, pra ti, nessa tua trajetória no âmbito escolar, como é o teu sentimento de realização em poder realizar essa baita festa junto com as tuas colegas? Olha, eu acho muito importante, não só pra escola, mas pra vida dos alunos, né? Esse ano a gente tá contando com três invernadas, pré-mirim, mirim e juvenil, que o ano passado eram só duas, e a nossa vontade sempre é agregar mais alunos na cultura, né? Tchê, como é que é pra ti poder participar desse evento, poder passar isso aí que tu sabe, esse teu talento, pra essa gurizada? Tchê, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de estar falando aí na TV Lagoa. E vou te dizer, isso aqui é uma carga positiva. Tu mesmo sabe como é que é estar no cenário com eles aqui, com essa criançada, poder abraçar um a um. E tu fica mais forte, tu fica mais... Tu quebra fronteiras com esse povo gaúcho que tá aqui, porque o CIEP é cultura, é tradição, desde o pequenininho ao maior, ao grande. E eu tô muito feliz nessa tarde, abençoada. Também estivamos ali junto com o César Oliveira. Show de bola pra aprender, porque a gente tá aprendendo junto com essa criançada. Pra mim é sensacional. E olha só o carinho dessa gurizada aí contigo. Toca pra diante, India da Buena!